Oi pessoal, voltamos aqui do DS em Madrid, estamos falando diretamente da Espanha, do maior evento de transformação digital do mundo por hora e estou aqui com Osmar Polo, que é da T-Systems e que inclusive participou de um palco que a gente já publicou um texto no portal, que falava da indústria 4.0. Osmar, puxando primeiro pela sua participação no palco, quais são os principais desafios que vocês veem e as disciplinas que precisam ser trabalhadas quando a gente fala aí das empresas passando, aliás, vivendo na indústria 4.0, nessa quarta revolução industrial, que foi uma das coisas que vocês falaram no palco, né? Exato. Olá a todos. O que a gente tentou explicar é que é um conceito que não é novo, é um conceito que se está trabalhando já há bastante tempo. Inclusive, o exemplo que eu dei é na feira de Hanover de 2012, acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar da indústria 4.0. E o que eu comentei ontem, em linha no que a gente vê como uma transformação digital, é que é uma coisa que não envolve só uma melhora de processos ou uma melhora de rendimento da indústria, senão um processo completo de um câmbio da maneira de funcionar. Isso antes funcionava de uma forma linear, que era cascada uma coisa de trás de outra e agora o que a gente vê é que isso se complica um pouco, se cria vários ecossistemas e que eles estão ligados entre si. E das disciplinas que eu vejo dentro da parte digital, a gente podia numerar quatro. A primeira é a parte de conectividade, que aqui os serviços que a gente vê que é necessário de conexão desde elementos como pode ser um sensor ou um robô e que possa melhorar a produção, eles precisam de uma comunicação rápida, uma latência baixa, então a parte de conectividade é super importante. A segunda parte que eu vejo importante é a parte digital. Na parte digital a gente está falando mais de plataformas, de plataformas de IoT, de como administrar toda essa informação que são geradas por parte dos sensores ou a própria informação que sai da cadeia de produção. Então a parte digital, desenvolver novas aplicações, manter essas aplicações é um tema que a gente vê. Como elemento número três, eu acho que é a parte de como guardar essa informação. Toda a parte de cloud computing, não só uma nuvem própria da empresa com o seu data center e seus servidores, guardando a informação, senão também uma nuvem pública e o mais importante é combinar a nuvem pública com a nuvem privada e poder balancear isso. E como último e não menos importante é a parte de segurança, toda a parte de security, os ataques que a gente recebe em diários, estamos falando de quase seis milhões de ataques por dia em sensores, em elementos que às vezes não nos preocupam tanto, porque pensamos que cobrimos o que é infraestrutura, o que é a parte mais física e esquecemos que esse sensor que a gente compra na China e instala para poder conectar, também tem uma parte de segurança que é importante. Então esses quatro elementos, a conectividade, a parte digital, a parte de cloud computing e a parte de security. O que as empresas precisam olhar para conseguir passar por essa era. Exatamente. Perfeito. E aí aproveitando, a gente fala de indústria 4.0, você me corrija inclusive se eu estiver errada, mas eu entendo que isso é a era que a gente está passando. E aí a transformação digital faz parte, um dos nomes que a gente pode dar, os processos que estão fazendo a gente estar nessa quarta revolução industrial. Como que você vê essa transformação digital acontecendo hoje na Europa, você pode falar por Europa, e sendo brasileiro, conhecendo também, acho que seria interessante traçar um paralelo para o nosso público também. Eu acho que na parte da Europa, já levam bastantes anos na parte da transformação digital, era uma coisa que começava com o CEO, a parte do Chief Information Officer, mas agora está na agenda do seu, a parte do diretor, do presidente. Porque a transformação digital não busca só melhorar os seus processos, se não é uma coisa que está na agenda do próprio presidente. Porque a gente está falando e internamente eu chamo esses blocos de GPM, a parte de crescer, grow, a parte de melhorar performance, e a parte de mindset, que é um pouco cultura. E o que está na agenda do presidente das companhias, na parte estratégica, é como eu posso crescer meu negócio com o cliente, como eu posso aumentar meu revenue online com o cliente, como que eu posso desenvolver mais negócio, porque a maneira de relacionarmos com os clientes, e com os clientes dos nossos clientes está mudando, e isso requer também que a gente mude como companhia. Sim. E a parte de performance, sempre buscando a melhora contínua, não só da produção, fazer mais barato, poder ser mais competitivo e poder competir diferente. E por último, as pessoas. É um pilar muito importante toda a parte da transformação. A gente vai encontrar muita resistência, encontramos muita resistência para mudar os processos, para poder transformar as companhias, e no final, trabalhar um pouco com a cultura de ter uma empresa que as pessoas, os talentos, querem vir trabalhar, ou poder reter esses talentos na companhia, é muito importante. E que tenha esse mindset de vamos melhorar, vamos ter uma melhora contínua para crescer. É um tema que está na agenda, desde o presidente, baixando até os gerentes e o próprio pessoal, os talentos da companhia. Isso na Europa? Na Europa. Eu acho que isso aplica em todos os lugares. Fazendo um paralelismo, um pouco com o que está acontecendo aqui na Europa, o que acontece no Brasil, eu tenho que compartilhar com a informação que eu tenho dos meus colegas que eu vou conversando no Brasil, que eu vejo que eles estão dois passos atrás. Dois passos atrás porque começaram mais tarde. Sim. Eu estou vendo muitos projetos hoje em dia de coisa que aqui na Europa a gente está vendo faz 3, 4 anos. O que eu vejo de vantagem nisso, mesmo que está um pouco atrasado em relação com o que tem na Europa, é o tempo de implementar. Porque os problemas que nós tivemos aqui na Europa de tratar com essas dificuldades que tivemos que poder resolver e tardamos um pouco mais de tempo, isso já vai um pouco mastigado para os outros tipos de economia, onde a gente está transformando um negócio digital hoje em dia ou faz pouco tempo. Chega quase como um benchmark, digamos assim. Chega como um benchmark e mesmo quando você aplica em uma indústria, começar uma indústria com greenfield desde o zero, você vai poder implementar as tecnologias digitais de uma maneira muito mais rápida. Então, a desvantagem de estar atrasado é que você não tem acesso a todas as tecnologias, mas, por outro lado, a vantagem é que você pode fazer em um menor tempo do que foi feito as primeiras vezes. Então, comparando com isso, com o que eu vejo, a informação que eu tenho é que vai um pouco mais atrasado, só que a maneira de acelerar, de poder crescer disruptivamente, eu creio que isso vai mais rápido no Brasil do que aqui propriamente na Europa. Perfeito, Osmar. Obrigada pelo seu tempo. E a gente continua. Obrigado e até a próxima. Até. Legenda Adriana Zanotto